Oi gente, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês como subir na casa do up Vou mostrar pra vocês aqui ó, como subir na casa do up né Só que aqui tá meu cavalo, todo bonito, bonitão né Por aí, só deixa eu tirar esses detalhes aqui ó, que eu não gostei muito Vou deixar só a florzinha, que é a loja E aqui, vou acabar doido ali Vou deixar só a florzinha Morre Cavalo, tá doido ali Aqui ó, aqui está a casa do up Só que aí, primeiro, você tem que fazer uma coisa Você tem que fazer uma coisa, que eu vou mostrar pra vocês Você, primeiro, tem que ir num cavalinho chamado Boney Mots Boney Mots Não sei como é que ele é, essa porcaria Então, esquece Então, aqui tá a Boney Mots Aqui tá a Boney Mots Aqui ó Aí, você adiciona o low gravity na Boney Mots Quando eu tiro o low gravity, eu fico com um pulo desse tamanho, sabe Aí, quando eu tiro o low gravity, eu fico com um pulo desse tamanho Aí, depois, você tem que ir lá pra cá Lá pra casinha do up Que é o lugar onde fica o peanut size Que fica no lugar onde fica o peanut size Aqui ó Vocês vão vir aqui no lugar onde eu tô Aqui, bem aqui ó Vocês vão vir no lugar onde eu tô Aí, vão saltar nesse poste aqui Meu Deus, eu quase caí Eu quase caí Aí, depois, vocês vão saltar nessa casinha aqui ó Aonde eu vou pular Ui Ah, não acredito, de novo Por favor, sai daqui, anúncio Caraca, sai daqui Meu Deus, que coisa mais chata Sai daqui, por favor Ah Caraca, isso acontece, me dá uma raiva Bora, pula Ui Aí Aí, vocês vão vir aqui Aí, vocês vão pular aqui em cima Aonde que eu tô Aí, vocês vão escalando os balões E pronto Você já chegou Você já subiu na casa do Up Então, é isso, gente Agora eu vou botar meu cavalo pra morrer Tchau Então É isso, gente Espero que vocês tenham gostado E beijos Tchau Peraí Deixa eu fazer um negócio aqui E beijos Tchau 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 Tchau